Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, vamos falar do quarto ano do sarau Versos e Notas. Tem ainda dicas sobre mostras e exposições em cartaz em Porto Alegre. E começamos com a mostra coletiva Um Passo em Falso no Vazio, que está em cartaz no acervo independente. A exposição comemora o primeiro aniversário da editora de livros Azulejo Arte Impressa. São trabalhos vistos no seu formato original e no suporte impresso. A mostra integra sete livros lançados sobre as obras de artistas editados pela Azulejo Arte Impressa. Fazer um livro é descolar um pouco da sua própria poética, assim, tentar botar a sua poética num outro suporte. Acho que também essa é uma... interessante que a Azulejo se propõe a fazer, assim. Você pega um artista jovem, ele tem uma ideia que ele quer pôr um trabalho de artes visuais num livro. Ele não tem muito como fazer, assim, não tem quem apoie. E aí o que a gente vê é muita gente que se autopublica, né? Que publica independente, assim. Mas no caso da maioria dos artistas que a gente publicou, acaba que são pessoas que tinham pensado, tinham tido alguma ideia ou nunca tiveram uma ideia. E porque a gente comentou, ah, de repente esse trabalho ficaria legal num livro. A gente acha que pode ficar, o que tu acha? O que tu faria se pudesse fazer um livro? Que trabalho seria esse? O livro de artista já é um tipo de obra de arte que eu já gostava bastante. Eu já tinha feito um outro trabalho de uma outra série sobre um livro de artista. E agora foi muito bacana, assim. Foi diferente poder ver o trabalho num formato portátil e múltiplo, assim. Acho que é bacana, assim. São tiragens pequenas também, né? São publicações independentes que se aproximam, às vezes, quase do zine, mas que também tem outro formato, assim. E que realmente, às vezes, não é que não interesse uma livraria. Eu acho que até interessaria, mas eu acho que foge ao que a gente procura também. O interessante mesmo é ver essa mixagem, né? Esse mix agora num livro, né? Num outro, uma outra espécie, um outro formato. Ver como realmente a arte, ela pode transitar entre vários lugares diferentes, né? A gente fala, ah, pode estar no teto, pode estar no chão, pode estar num livro, pode estar numa parede, né? E repensar quais os lugares também que a gente encontra arte. Porque o legal do livro é que tu pode levar ele contigo, né? Tu pode, por exemplo, deixar ele na tua mesa, mas ao mesmo tempo ele vira uma outra espécie, né? De trabalho de arte mesmo. O Escritório de Arte e Criatividade de Caxias do Sul está promovendo uma série de oficinas. E entre elas, uma que busca o desbloqueio criativo com a artista visual Jaque Pauletti. Tudo bom, Jaque? Tudo bem. Oficina, então, uma coisa puxa a outra para trazer essa questão da criatividade à tona. Como é que funciona isso? Então, eu sou tida como uma pessoa extremamente criativa. Então, eu montei essa oficina para ajudar pessoas, tanto do meio aí das artes, quanto outras pessoas no geral que queiram, que se entendam como não sendo criativas. Então, a oficina propõe o seguinte, ela começa com atividades muito simples, envolvendo recursos simples também, que é recorte e colagem. E nós vamos em oito encontros pensando a questão da forma, a questão das texturas e começa por aí. É uma brincadeira. E eu vou propondo essas atividades e discutindo sobre isso com as pessoas ao longo desses encontros. No final do encontro, tem como que um retorno, onde nós passamos a escolher cada um dos exercícios e ver o que faríamos com aquilo. Então, pessoas vão poder, algumas vão escolher escrever sobre isso, outras pintar, outras encenar. Enfim, cada um dos exercícios propõe um caminho dentro da ideia de desbloqueio. Bom, levando em consideração que na contemporaneidade a criatividade é exigida a todo momento e tu, especificamente nas tuas áreas, trabalha com onde é necessário bastante criatividade, tanto na escrita, na ilustração e também na publicidade. Mas qual é o público? Para quem se destina isso? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Ou quem são os criativos? Vamos mostrar um pouco dos seus trabalhos aqui. Eu construí a minha carreira na propaganda, um mundo dito criativo. E eu sempre ouvi, e também na área acadêmica eu dava aula para esses cursos, eu ouvia isso. Bom, o mercado exige um profissional criativo, mas quem é esse profissional? Quem é essa pessoa criativa? Tem livros que dizem, aprenda a ser em dez lições, sei lá. Mas qual é o exercício que se faz? E eu entendo que quanto mais facilidade você tem de acessar o seu imaginário e estabelecer relações, mais criativo você é. E é isso que a oficina propõe. Que a pessoa passe a acessar o imaginário, que ela já tem, com mais rapidez, e estabelecer relação entre as informações que ela já tem guardada. Bom, até nessa ideia de estabelecer conexões com esse imaginário que a gente já tem, tu traz, tem um trabalho teu que tem muito a ver com isso, que é um trabalho aqui de livros, de ilustrar, que tu também, técnica, tu também vai utilizar. Tipo, uma ideia do quanto a questão do infantil, do universo infantil, já tem algo de criativo, porque às vezes acaba sendo podado conforme a gente vai crescendo. Exatamente, tem uma história, a escola não é muito libertadora no sentido da criatividade. A criança entra sedenta, cheia de questionamentos e sai com uma série de certezas e verdades absolutas. E depois, quando adulto, tem que retomar isso e às vezes é bem penoso, porque a gente acaba que até esquece como brincar, como descobrir as coisas a partir do... Exercícios que são, de certa forma, simples, como colorir, são exercícios que potencializam essa questão da criatividade também. Exatamente, por libertadores que são. Então, pressupõe-se que, para que você pense criativamente, uma das coisas é que você tem que ter liberdade de pensamento. Então, uma coisa puxa a outra, propõe muito isso. Que a pessoa vá libertando o pensar sobre as coisas, a partir de coisas muito simples, como formas básicas, e vendo que é possível estabelecer relações inusitadas entre os conhecimentos que ela tem. E o escritório continua, o escritório de arte e criatividade, ele continua, durante esse período de verão, passando outras questões sobre a criatividade. Ou seja, outras oficinas e outras áreas da criatividade, isso? Sim, nós temos uma oficina que é, já com as inscrições abertas, que é de escrita criativa, e outra com a Caroline... Caroline... Não lembro agora o sobrenome dela. E uma de papel machê com o Chô Dornelis, que é aqui de Porto Alegre, tem ido para Caxias todas as semanas. E onde ele dá... Ele faz uma orientação para artistas plásticos e dá um curso de papel machê básico. E a ideia é que, ao longo do ano, tenha oficinas de pintura e desenho e tal, mas aí já mais direcionada para uma específica expressão artística. Mas essa, uma coisa puxa a outra, visa atender tanto pessoas leigas quanto artistas plásticas, às vezes estão numa encurralada. Para onde é que eu vou? O que é que eu quero mudar um pouco o que eu estou fazendo? Ou é, podem aperfeiçoar ou aprender novos caminhos. Então, a partir de março, no escritório, a partir do dia... A partir de março. A partir de março, uma coisa puxa a outra, com a Jaque Pauletti no Escritório de Arte e Criatividade em Caxias do Sul. O site apareceu aí, o Jaque Pauletti, no site. E o e-mail é o jaquepauletti.com. O Facebook da Jaque também apareceu por aí. Maiores informações sobre todas essas oficinas por lá. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço. E a Galeria Mamute recebe até o dia 5 de fevereiro a Mostra AEO, de Bruno Borne. Utilizando programas de computação, o artista visual recria o próprio espaço expositivo em três videoinstalações geométricas. Cada obra está relacionada a uma vogal. A A, E, O. Então, cada trabalho se origina na geometria da letra e acompanha o som dessa vogal também. Surgiu de perceber questões da arte brasileira, como o Ferreira Goulart, o concretismo, que isso é uma coisa muito presente. E que me interessou essa simplicidade da palavra, da letra, do som, que é uma coisa que já vinha buscando no meu trabalho, a simplicidade, a limpeza, a depuração, que é uma coisa que me interessa. E eu vi isso e resolvi utilizar, aplicar, da minha forma. Eu faço uma parte de computação gráfica. O espaço da galeria é reconstituído, assim, em uma simulação. E é gerado um video, uma animação digital, que é projetada nesses objetos com espelhos que estão presentes na parte física, assim, dos trabalhos. Eu uso a tecnologia, mas eu procuro que ela não seja a questão principal do trabalho, assim. É como a ferramenta. Para mim, a tecnologia é como, assim como é a tinta, né, ou o grafite, assim. Não vejo, assim, como uma questão definidora no trabalho. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e, no próximo bloco, tem um bate-papo sobre o quarto ano do sarau Versos e Notas. Parece que entramos num filme. Nele, somos os protagonistas. Sempre ao som do piano. As personagens se amam, brigam e se separam. Mas voltam ao som do piano a se amar. Elas não sabem se a culpa deste amor é das teclas brancas e pretas insistindo em tocar tocar canções de amor em seus corações. E elas choram mas insistem em manter o filme mesmo sabendo que ali há apenas ilusão. Do sagrado ao profano é o tema da edição desta quinta-feira do sarau Versos e Notas. O evento que acontece no Café Fonfon chega ao seu quarto ano e eu converso agora com a consa Dornelis. Ela que é idealizadora do sarau e está aqui acompanhada do pianista Ives Mizoguchi. Tudo bem? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história deste projeto do sarau. Quarto ano. Tá. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. O sarau Versos e Notas ele começou em 2012 e na verdade ele nasceu como ideia em Berlim num café que eu fui e assisti um sarau justamente desse formato piano e poesia. E eu gostei muito e vim com essa ideia e depois de uns meses em Porto Alegre eu fui até o Café Fonfon e gostei muito da Bete e do Luizinho e perguntei da Bete Krieger e do Luizinho Santos que são meus parceiros desde então e eles gostaram da ideia e a gente resolveu experimentar para ver se funcionaria. E realmente funcionou. Estamos agora entrando no quarto ano do sarau. Então nós decidimos que ele aconteceria em média uma vez por mês e cada vez nós convidaríamos um poeta e um músico para ser o convidado da vez. Então assim mais ou menos que o sarau funciona. E nesta edição agora desta quinta-feira então os convidados são? Desta vez o convidado é o Ives Misguchi para fazer o acompanhamento no violão e guitarra e na poesia vou estar só essa vez. Ives, você está aqui ao piano, né? Mas nesse projeto você vai fazer o acompanhamento em cordas. Isso. Como foi então construir essa musicalidade, esses sons junto com a poesia que a Consa está trazendo? Certo. A minha visão em relação à poesia e música eu... minha proposta é reagir aos sons da fala à poesia e criar alguma música que harmonize com o que ela vai propondo, né? Claro. A gente está propondo aqui na Estação Contour esse mini, esse pocket sarau versus em notas. Qual é a próxima poesia que você vai falar? O nome é Titeritero é a pessoa que manipula os bonecos. Por favor. Em cada dedo o Titeritero ato uma corda e dirige o baile dos pagadores de impostos que bailam sem parar sem perguntar por que bailam. Apáticos no chão gasto do sol, da fome e do frio. Ao som dos relógios a marcar o tempo perdido, consumido, engolido por alguém que não perde tempo na vida para ser o rei e mais e mais possuir. Por alguém que cobre os espelhos e espalha venenos e medos sem nenhuma dor. Ao mesmo tempo atado atado a cada dedo do Titeritero há milhões de esperanças e de sonhos e um baile sem relógios para acontecer esperando apenas por um canto bonito e lúcido. Uma ode a viver. quem escolhe o espetáculo é você. Conça, que poetas estão presentes sempre no teu repertório? Bom, vários poetas aqui de Porto Alegre já frequentaram o Sarau O Ricardo Silvestrin, o Mário Pirata Deixa eu me lembrar todos que já foram Bom, nem todos eram poetas, no caso a Lu Adams, que é uma atriz A Valkyria Grês também, como atriz Elas recitaram poemas comigo, embora não fossem poetas E são poemas deus e também de outros autores? Sim, muitas vezes eu falo os meus e o poeta convidado da vez fala os seus Mas já houve algumas vezes que nós optamos por fazer um mix Por exemplo, uma vez nós fizemos um dos saraus Que foi, se não me engano, o terceiro, era com o Mário Pirata E o sarau chamava-se Entre Mários Então era a poesia do Mário Pirata, a do Mário Quintana e a minha no meio Então nós brincamos muito, o sarau tem um caráter totalmente de improviso E claro que nós combinamos, às vezes, o tema, como esta vez, do sagrado ao profano Mas, na hora, eu nunca sei exatamente o que a Beth Krieger vai tocar O que o Luizinho vai tocar E eles não sabem o que eu vou na hora dizer, ou eu vou ler, ou os outros poetas E eu também não sei o que os outros poetas vão dizer Então o sarau tem um clima de brincadeira E isso que faz as pessoas voltarem e apreciarem o sarau E no caso do tema dessa edição do sagrado ao profano Você foi buscar na sua obra, então, poemas que trazem esse olhar Sim, um pouco da minha obra e talvez eu também mencione outros autores Porque é um tema bastante forte e outras pessoas já escreveram coisas mais profundas Consa, Ives, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura Lembrando, então, que o sarau Versos e Notas com Consa Dornelis Acontece nesta quinta-feira, a partir das oito horas da noite No Café Fonfon, na rua Vieira de Castro, número 22 E a gente encerra a edição de hoje no Estação Cultura Com mais um pouquinho deste sarau Versos e Notas Tchau! Me sábia Disseram que não Pois não segui o mapa Que me perdi Nos caminhos do coração Andei por muitos caminhos Por estradas empoeiradas Ruelas escuras Bosques fantasmagóricos Trilhas floridas Nas areias finas da enseada mansa Na beira da lua cheia E dancei feliz Uma canção Sou tola Declaradamente tola Por vossos olhos E nada Posso fazer Pois os olhos são seus Abraço-me Ao silêncio E o deixo me conduzir Conheço o seu tempo Conheço o medo De quem não ama Dos que perdem a aventura De se entregar Dos que não arriscam Nenhum caminho desconhecido Dos que ficam sozinhos Envelhecidos Deitado numa cama Sonhando Em como seria Amar Sobre todas as coisas Eu amo Sobre todas as coisas Eu amo Sobre todas Todas as coisas Eu amo Obrigada 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma